E aí pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn to Die No episódio passado eu chamei-se Fantasma do Soul, de Soul pela metade do episódio Eu acabei de fazer de novo, mas não, na verdade ele não é um fantasma, ele tá bem na nossa frente Oh Joe, que história é essa? Moça do refrigerante de melão Se quiser alguma coisa, fale comigo, eu quero Eu quero saber que palhaçada é essa Akairi, me diga, o que que é isso? É, esse seu nome é Akairi, não Akairi Akairi, inglesando as coisas, eu Isso é... um boneco Eu devia suspeitar, é um boneco? Vocês devem ter visto eles antes Um boneco da Srta. Kana Um seu Parando pra pensar, eu lembro de uma boneca parecida comigo na sala dos espelhos Lembrou agora? Digo, era real demais, não é? Pra eu simplesmente não suspeitar Eles são um dos experimentos feitos pela nossa organização Eu não posso falar mais nada Quanto mais eu olhava para o boneco Mais sentia que ele iria começar a se mover A qualquer momento É como se O Joe realmente estivesse ali Você gostaria de Pegá-lo emprestado Não seria ridículo Uma das propostas dos bonecos É O alívio mental Uma pessoa preciosa Que você não pode mais ver Poder falar com ela Ou tê-la ao seu lado É um boneco Eu não preciso dele Eu não sou doente Mas você está angustiada Não está? Cara Por favor Sende sincera Senhorita Sarah Você precisa de salvação Você tem arrependimentos Se assim desejasse Poderia ter juntado as mãos Com o Joe E vocês teriam escapado juntos Mas você desistiu E matou o Joe E lamenta Este fato Pare Encarar o Joe Tazuna Esse é o seu Único caminho Para a salvação Isso não Ah What the fuck Tão teimosa Então Só pra você Permita-me Lhe mostrar Uma função maravilhosa Que vai te fazer Sentir mais próxima Do boneco Fique quieta Ah Não acho que já está Interferindo demais Talvez você não seja Uma vilã Mas certamente Não é normal também Ah Sinto muito Acho que eu fui longe demais Não tirei mais nada Sobre os bonecos No entanto Se eu puder pelo menos Oferecer uma sugestão Eu tenho um dispositivo Para curar feridas mentais What? Por favor Venha para casa E suas alucinações Se tornarem Tão intensas Ao ponto de Destruir a sua mente Só isso Bom Até mais Nossa Tá legal Cara Eu tô exausta Eu não estou surpresa Quer sentar um pouquinho Cara Isso soou errado Mas ok Eu vou me sentar no sofá Sarah Você Você gostava Do Joe Eu não sei Como você acha Que eu gostava dele Mas ele era só Meu amigo Que hoje Eu estou na pista ainda Ninguém era Tão idiota Gentil E animado Quanto ele É Eu aposto que sim Você ia ter chances Comigo Só pra falar Tá Você Ele era alguém Importante pra você Independente de gostar Ou amar Não é? Sim Parando pra pensar Você também tinha Alguém importante Não tinha? Falou que me contaria Se sobrevivêssemos Ao jogo principal É Eu tinha Foi quando Seu amiguinho policial Aqui Ele estava no ensino Fundamental Tudo que eu tinha Era uma mãe solteira Nós não éramos Ricos Então Quando eu ia visitar Amigos Tinha que pegar A bicicleta Da minha mãe Emprestada Os freios Estavam emperrados Então um dia Eu Caí da bicicleta E fui parar Ou melhor Ela foi parar Em um rio sem mim O constrangimento De ter meu amigo Rindo de mim E a dor De perder A querida bicicleta Da minha mãe Me fez chorar Como ninguém Cara Eu sempre sou Tocado pra essas histórias E por ali Estava o simpático Policial Da vizinhança Ele entrou no rio Pegou a bicicleta Ai meu Deus Eu não devia ter perguntado isso Eu não devia ter perguntado isso Meu Deus do céu Sarah Por favor Eu não devia ter perguntado isso Holy shit Bom Tem muitos policiais No mundo Ok Fim da história Já se acalmou um pouco Ai meu Deus Eu não devia ter perguntado Aquilo Até mais Pode sempre depender Do seu policial Aqui se precisar Eu sei que posso Cage Muito obrigado Cara De toda forma Eu descobri a verdade Sobre o fantasma No consultório médico Que Na verdade não é um fantasma Mas enfim Vamos sair daqui agora Eu tenho que fazer Algumas atrações Nós temos O dia inteiro Para isso E Eles ainda estão aqui Legal Eu Vou fazer Uma atração aqui mesmo Para ficar de olho em vocês Sabe Não quero ficar muito longe Tá legal Kana Fica quieto aí Deixa eu ver Com quem eu vou Ah Que tower talvez Qual a dificuldade dele Difícil Ah Talvez não Pode aumentar Muito Eu nem prestei atenção Na explicação do jogo Que cidadão Pera 10 moedas Não Eu não quero Suas 10 moedas Que tower Muito obrigado Ah O queijo Talvez Eu ainda não fiz Com o Jim Também Pera Mas fica muito fácil Com ele Não Pera Eu não quero algo Tão fácil Assim também Vamos com o Jim O Jim tem sempre O mesmo talento Nos jogos Que a me curar Então Vamos com ele Assim a dificuldade Fica normal E tudo mais É assustador Mas eu vou tentar Uf Vou proteger Irmão Zona Sora Uhul Legal Vamos lá Mostra porque que você veio Você é útil Não é? Você é Eu espero Batalha de cartas Tá legal Eu devo dizer Que dependendo de como foi esse jogo Eu sou bom em jogos de cartas Você é bem feio Cara Enfim Batalha de cartas de carga Regras Seleciona um conjunto de três cartas para lutar entre quatro tipos Carregar Carrega uma energia Disparar Gasta um de energia para atacar Especial gasta três de energia para ataque forte Bloquear Bloqueia Ok Isso parece interessante Se ele escolher carregar Você escolher disparar Ele receberá dano Mas se você escolher carregar Para atacar Essa essência do jogo Entendi É exatamente esse tipo de jogo que eu gosto Cara Eu vou me divertir muito aqui Tomara que isso demore para acabar Ok Vamos lá Tocar no ícone Tudo bem Eu não preciso de dica Vamos lá Eu vou ter que escolher três cartas Entre essas quatro Eu vou carregar a primeira energia Ele provavelmente também vai ter que carregar Não tem como ele fazer nada nesse primeiro turno Vamos disparar e bloquear Vamos lutar com isso Vamos ver o que vai dar Carregamos Ok Ele carregou de novo Aqui eu dei dano nele Mas Essa não Ele carregou três vezes Significa que ele tem energia para mandar um especial Pera Eu consegui ver a primeira carta dele É bloquear Tá legal Nesse caso eu vou carregar É um turno de graça para mim E eu Provavelmente vou ter que bloquear agora Porque deve ser a hora que ele vai usar o especial E eu vou carregar de novo Vamos lá Por favor Que eu esteja certo Bloqueei Oh shit Não Ué Ele me deu Um disparo Não foi um especial Ok Tá ele vai bloquear dessa vez Então Mais uma vez eu posso carregar E eu tenho um especial agora para usar Mas eu vou bloquear também E Eu vou Pelo disparar Eu acho que é o suficiente para derrotar ele no próximo turno Carregar Ai droga Não Fuck Eu estou com um de HP já no primeiro monstro Droga Ah Ok Eu vou Começar com bloqueio Porque é seguro E agora Eu sei que ele vai bloquear no próximo turno Então Carregar E Eu vou ter um especial Então Eu acho que é melhor Não espera Calma Deixa eu refazer Como ele está sem mana Eu posso carregar duas vezes Porque ele não vai me atacar no primeiro turno E agora sim Eu posso usar o especial Né Ah Eu não sei Eu vou Eu vou Voltar para a estratégia mais segura mesmo Só por precaução Eu nunca sei É Ele só ia carregar Eu não sei o que poderia acontecer Se eu não prestei atenção em uma regra direita Mas enfim Errotamos ele Agora o próximo Ele Definitivamente não vai me atacar no primeiro turno Então carregar Eu vou carregar de novo Eu tenho um HP a mais Caso eu precise Eu duvido que ele vai me atacar no Eu não posso duvidar isso Ele pode sim me atacar no próximo turno E ele vai me atacar no próximo turno Droga Droga Eu errei De novo a ordem Ok Ele vai disparar Ele tem um de mana O que significa que o primeiro golpe dele Não vai ser um disparo Vai ser o próximo Então a gente tem um turno de graça para carregar Um outro agora para bloquear o disparo dele E agora Toma o especial Bem na sua fuça Cara Maravilha Conseguimos E agora Especial Ok Significa que ele vai precisar carregar no primeiro turno Para conseguir o 3 de mana E logo em seguida Ele não vai ter mana para nos atacar Então eu vou bloquear o especial dele E no próximo turno Eu tenho um turno de graça Para disparar nele E talvez derrotar Carregar De graça Ok Bloquear o especial E agora como ele não tem como disparar Nem usar o especial Toma isso E aí está o grandalhão É o último monstro Eu vou começar carregando Ele também não tem cargas Então ele precisa carregar Se ele quiser fazer alguma coisa E eu vou disparar Eu já vou começar dando um pouco de dano nele Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai carregar também Tudo bem Disparar Nós dois bloqueamos o nosso disparo E carregamos novamente Foi um turno A toa Eu não diria que a toa Nós começamos agora com o de mana O que é muita informação Para nós dois Vou carregar Bloquear E carregar de novo Isso pode custar um pouco de dano Para mim Mas Ok Ok Consegui Ele não me atacou no último turno Era o que eu temia Ele vai carregar no próximo Eu estou com 3 de mana Então eu posso usar o especial No próximo turno Assim eu vou dar muito dano nele E só para manter pelo seguro Eu vou carregar também Para poder ter um turno extra Para poder atacar no próximo turno Toma Isso cara E ele bloqueou Perfeito Ok Vamos lá Ele vai começar com carregar Ele já está com a mana inteira Não sei porque ele está fazendo isso Tá Nesse caso Então eu vou atacar Bloquear Hum Não Calma Ele está com a mana inteira Eu sei que ele vai carregar No próximo turno Então Eu vou carregar também Junto com ele E bloquear os próximos dois golpes Só por garantir Caso ele use um especial Ou um disparo Ele usou o especial Ainda bem que eu bloqueei Uh Maravilha Ele vai carregar de novo No próximo turno Eu posso disparar nele agora De graça Eu vou disparar de novo Porque ele não tem mana E eu vou bloquear no próximo turno Eu posso tomar um pouco de dano Aqui agora Ah Fuck Ok Ok Ele está a um hit de cair Cara É isso Eu estou com a vantagem De HP aqui agora Eu vou carregar duas vezes E eu vou disparar no próximo turno Se ele não bloquear no último turno Eu venci Droga Mas eu fiquei com o de HP Ele vai bloquear Ele bloqueou Droga Tá legal Todos nós estamos com o de HP E eu não tenho turno do Jim Para usar Eu acho Então Vamos só bloquear Eu quero esperar um turno Em que eu saiba que ele vai carregar Para poder atacar ele Eu vou só esperar a minha deixa Eu vou esperar a minha oportunidade Ele perdeu o Samana Não Ele não perdeu Ele estava com dois Nesse caso Ele ainda está bloqueando Vamos de novo pelo seguro Não tem porque eu me arriscar aqui agora Bloqueou Ok Carreguei E ele disparou Mas eu consegui bloquear Ok Isso é fácil É só eu bloquear Quando eu não sei qual vai ser a próxima ação dele Tá legal Ah Não, pera Carregar não Eu venci Tudo o que eu tenho que fazer É bloquear duas vezes E Disparar nele uma vez Ganhamos Finalmente Era essa A deixa que eu estava esperando Não, não, não Toma isso Cara Cara Eu me diverti muito nisso Caramba Eu gosto desses jogos Eu jogo um jogo bem parecido com esse Ou nesse estilo Em stream Se vocês quiserem ver a stream Twitch.tv Barra Hater UCV Tá aí na descrição Todo dia É uma da tarde Ok Vamos negociar Agora Hum Eu posso negociar Com quem eu quiser Não é Eu não quero mais nada Com a Raquel Ela tá chata Já Eu não quero Spamar A sério Com ela Eu tenho Eu queria mesmo Era moeda Pra poder Ter informação De alguém Cara Eu vou tentar Com a Nau Eu quero as informações Da Nau Ela vai me dar Trinta moedas Uou Ok Eu quero isso Depois eu tento pegar Mais vinte De alguma forma Ah Você quer trocar Tanto assim Ah Eu mal consigo Trocar com os outros E eu tenho Vários sobrando Eu achei que já Estava na hora De fazer alguma coisa Sabe Se estiver Tudo bem Pra você Eu quero Que troque Comigo Tá legal Eu quero Quero essas moedas Pra conseguir Informação sua Quer dizer Eu só me sinto Segura com você Não Se fosse Só Alice Eu não quero Mas Sarah Eu nem me oporia Se você Quisesse Colocar as nossas Trocar as nossas roupas What the fuck Eu não sei de onde Veio esse exemplo Mas ela confia Tanto assim em mim Eu sinto que eu já ouvi Ela falando isso antes Por favor Por favor Não se segure Se não quiser Pode recusar É meio assustador Mas Posso considerar Pedir pra outra pessoa Você vai trocar As 30 moedas É É claro que sim Vamos Eu preciso dessas moedas E me dá mais 20 Depois Por favor Muito obrigada Você é tão gentil Sarah Uau Eu não sei se eu vou conseguir Mais 20 moedas dela Tamo no segundo dia já Ou terceiro Acho que é o segundo dia É hora de pegar o celular Da cana Ai meu Deus Ok Vamos lá Tá legal Eu já sei o que vai me esperar Aqui não é Essa não Cheguei Se você descoberta Só preciso procurar ele Ai meu Deus Cadê o celular da cana Uh Será que tá aqui debaixo Do cobertor Não Não está aqui também não Uh Meu Deus Será que está debaixo da cama Procurei debaixo da cama O celular Não estava em lugar algum Ai meu Deus Eu não esperava por isso Onde ele está? Você foi? Como que ele sumiu? Essa não O que você está procurando? Eu já sabia que era o Sol Cara Era óbvio Seria esse celular aqui Sol Como pode? Eu nem esperava isso Eu acertei Você pegou o celular Sim Deus O que você planeja com ele? O que eu deveria fazer De fato? Talvez eu O jogue fora Ou talvez eu mostre Essa mensagem cruel Para a cana Oh God Ele leu É óbvio que ele leu Sua burra Tu deixou ele ali Até parece Mas qual seria o seu Objetivo Sarah? Meu objetivo Pense um pouco Use a cabeça Acha mesmo Que ela conseguiria Escrever uma mensagem Sendo que estava Prestes a morrer Hã? Oi? Eu lembro Que tinha um tempo limite Para o primeiro julgamento Não é? Alguém que não queria morrer Iria desistir Tão facilmente Deixar uma mensagem E com parágrafos E letras maiúsculas Hahaha Pera Ele tem um ponto Tá dizendo que Foi forjar a mensagem Espera Então não foi A irmã da cana? Então nesse caso Só tem uma resposta aqui Essa mensagem Foi fabricada Ela foi forjada Cara É incrível não? Isso definitivamente Foi feito Para encurralar a cana Uma bomba De maldade Tem pessoas Que fariam de tudo Para atormentar alguém É Olha quem fala Foi você Não foi Senhorita Saur What? Está insinuando Que fui eu Que escrevi isso? Eu vi tudo acontecendo Você colocou o celular Debaixo da cama Ah Eu coloquei Para você não ver Ou melhor Para que ela não ver? Mas também para você Eu não queria que ninguém visse Você não queria que ninguém visse? Ah É óbvio que a cana Voltaria aqui Para investigar depois O sentimento que sua irmã Poderia ter Deixando algo para trás Guiaria ela Até aqui Ela iria encontrar Essa mensagem Iria lê-la Um empurrão de desespero E dessa vez Isso a destruiria Completamente Será que você Pretendia oferecer Para a cana Uma mão amiga Quando ela estivesse Em volta No desespero Para fazê-la Depender de você? Não Para com isso Não pude deixar De ficar perplexo Com seus métodos De confiança Aos outros Desde o jogo principal Eu estive me perguntando Desde o jogo principal? As suas memórias Voltaram? E eu Eu menti Sobre ter perdido elas Eu não acredito Quer dizer Eu acredito Era óbvio Mas O que mais Eu deveria fazer? Não poderia deixar De ser excluído Na hora de comprar Fichas saudadas Claro Eu não esperava Ter que enganar você Também Senhorita Sarah Mas desde que eu pudesse Encontrar alguém Que acreditasse Seria o suficiente Sol Eu sou uma idiota Por ter ficado preocupada Eu não fiquei Bom Não importa Não tem como Darmos bem agora Quando eu estiver Perto dos outros Eu continuarei agindo Como antes Ah cara Eu não ligo Para o que o Sol Pensa Eu vou pegar Esse celular Eu tenho que destruí-lo Pelo bem da cama É Você está com um olhar Bem assustador Essa é sua verdadeira cara Senhorita Sarah Eu Eu pego de volta O celular Força Eu rolo um D20 E espero Quando ele estiver Despreocupado O que? Eu peguei A resistência do Sol É extremamente fraca Mas Tinha algo que eu Não esperava Ah What the fuck A mensagem É diferente Devolva Aproveitando minha surpresa Ele pegou o celular de volta Qual é a Sarah? Ah cara Eu sou o pior protagonista De todos os screen games Você Ufa Eu não vou te deixar Fazer o que quiser Ua Espera aí Ah meu Deus Ele fugiu igual uma menininha Ele me pegou de novo Como que eu ainda caio no conto dele? Porque você É burra Sarah B U R A Burra Ok Noite 2 Dia 2 Noite 1 Eu sei lá Pra onde que o Sol foi? Eu não posso ignorar isso Bom Você podia ter Pego o celular E fugido Mas não Vou me surpreender Com a mensagem Eu sou a Sarah O jogo principal Eu não quero fazer Essa merda Duas vezes Nem eu Rekl Mas precisa das moedas Saudadas Ou fichas saudadas Eu não sei Tá legal Pra onde que eu vou aqui? Calma Eu tô com a alucinação no 90 Eu deveria ir pro consultório Deixa eu ver como que é Essa parada Que ela O que que o Jim faz aqui? Você parece pólida Miau Eu sou bem Jim Ok Tá legal Jim Eu sei que você é muito novo Mas Regra número 1 das garotas Quando ela diz que está bem Ela está o oposto Ela está longe de estar bem Enfim Vamos ver aqui qual é da Kairi Ela disse que tinha um dispositivo Pra me fazer perder a alucinação Mas Eu não estou muito confiante disso E não sei se eu quero fazer alguma coisa Que ela me ofereça É Ela está me oferecendo isso Eu não sei se eu quero Eu posso esquecer o Joe Eu vou perguntar novamente Senhorita Sara Você quer usar esse dispositivo? Não Eu não quero Muito obrigado Mas Tanto Por desconfiar de você Quanto pelo fato de que Eu não quero esquecer o que aconteceu com o Soul Eu quero superar o que aconteceu com ele Eu vou manter ele na minha memória Mesmo com 90 de alucinação Estamos jogando pelo risco aqui Enfim Vamos para a sala de monitores Talvez Eu acho que lá tem minigames Não, pera Eu já fui na sala de relaxamento Eu já vi todos os minigames de lá Eu acho que não Olha a Nau aí Oi Nau Como você está usando as moedas? Eu não Não Usei elas ainda Ainda? Eu também não sei se eu deveria usá-las Ou como eu deveria usá-las É Provavelmente vamos precisar comprar prêmios Para saber mais sobre o jogo da morte Será que eu deveria comprar um prêmio? Eu acho uma boa Mas Feel free, cara Eu vou dar o fora daqui Não é? Hum Eu já fiz Eu fiz esse saque rápido aqui Ah, pera Eu não posso fazer atração agora Ah, ok Então nesse caso Eu só exploro os lugares Vamos Sei lá Para a sala de monitores Oh Sara Guitarra? O que foi? Espera, Guitarra Ainda não acabamos de falar Ah Os dois foram andando em direção ao saguão Com um ar e potente sobre eles Cage? Eu acabei de vir de lá, cara Ai, meu Deus E aí? O que que tá rolando aqui? O que é, gente? Guitarra estão tendo uma discussão O que isso significa? Por quê? O que? Fale comigo, Guitarra O que que aconteceu? Guitarra Sara Levaram o notebook O que? O que? Foi mal Eu não Como assim, cara? O que que você quer dizer? Quem pegou ele? Oi, a cana O que? Eu dei ele pra cana Não tinha carregador Então Eu achei que era uma boa Você deu ele? Deve ser obra do Sol Com certeza é obra do Sol Aquela não tem nada na cabeça dela Sem ser um balde Ele usou a cana pra fazer algum tipo de acordo com o Guitarra Isso Que acordo? Você deveria ter percebido, Guitarra Você percebeu E aceitou o acordo mesmo assim Por quê? Como pôde dar o presente da morte do Kai para outra pessoa? Qual foi o acordo que vocês fizeram? Foi moeda? Não é possível Ele não trocaria por moeda Eu vou procurar a cana Ah, eu vou junto Ela foi Pro corredor arruinado Eu não sei o que passou na sua cabeça, Guitarra Mas parece que eu te super estimei Que pena Cara Você me decepcionou muito, Guitarra Vamos, Sarah Ai, meu Deus Eu queria saber qual foi o acordo entre eles Kiana Aí tá ela Não me olha com essa cara Pode vir até aqui falar com a gente, Kiana Eu estou sorrindo Então tá tudo bem Eu Não tem nada pra falar Não tem É, eu sabia que era ele de novo Não aprovo Flirtes, Cage Sou Alguém tinha alguma dúvida? Saindo com o Cage Não acho que esse seja o lugar mais indicado, Sarah Eu diria o mesmo pra você Sim, é verdade Ai, Kiana Qual é, cara? Ela é um Pokémon do Sol, cara Meu Deus Que agonia Isso tá longe de ser um clima agradável Bom Vamos direto ao ponto Nós queremos o notebook de volta Você ouviu ele, Kiana O que acha? Eu não posso fazer isso E você escutou ela Desista, Cage Fui eu quem o encontrei primeiro E ainda sou obrigado a devolvê-lo pra vocês De novo O que você planeja fazer com ele, Sol? Tenta falar a verdade pelo menos uma vez Conseguir informações úteis, é claro A verdade que o Kai Sato tentou proteger Você não tem medo Medo de que eu veja o que tem nesse notebook Eu sou curioso com o que você possa estar escondendo, Sarah Se suspeita de nós Sinto que vai ficar meio desapontado Eu vou sentar e checar isso Eu mesmo Já que eu encontrei o carregador Ah, não Ok Agora, Kiana Dê o notebook pra mim Kiana, não Não faz isso, Kiana Olha os meus olhos, Kiana Por favor Por favor Você prometeu, Sol O que? Se a Kiana tivesse o notebook, você Daria aquilo pra ela O que? Pera, o celular? Não Ela não quer dizer Eu acho que ela quer O que é que eu faço primeiro, hã? Você é surpreendentemente cautelosa, Kiana Mas como prometido Aqui está O celular Ah, não Pera, mas Calma Tava com aquela mensagem Não é? O que você está pensando, Sol? Eu vou te mostrar a verdade Meu Deus Pera, tava com a mensagem falsa Ou melhor A outra mensagem Ele mudou a mensagem Sua irmã segurou isso Em seus últimos momentos Eu espero que tenha deixado algo A mensagem Deve ser a que está alterada Certo Meu Deus Por favor Que seja A Kiana trocou o notebook pelo celular Por favor Que seja a mensagem Que a gente viu agora Por último Ela olhou fixamente A tela do celular Meu Deus Por favor Por favor Eu acho que É a mensagem boa Não é? Ai, graças a Deus É Eu te amo também Eu te amo Irmã Kiana Isso é um alívio Que bom Que o Sol Não trocou a mensagem De novo Aquilo estava chorando Mas não são lágrimas De desespero São lágrimas De salvação É Ela viu a mensagem alterada Será que Foi o Sol Quem a escreveu? Ok Eu não estou mais tão bravo Com você agora Bom Eu tenho um notebook Não tenho mais nada Pra falar Senhorita Sarah Espera aí Você Não pode ficar com ele Ele é nosso Céus Vocês são teimosas Não é? Para de começar brigas Estamos no meio De uma situação aqui Com colares no pescoço Ou talvez Você não tenha um colar What? Espera Porque Eu nunca vi O seu pescoço Agora que você está falando Hahaha Uau Você desconfia de mim Por isso? Eu mudei de ideia Vamos fazer uma troca Uma troca Eu vou devolver o notebook Se você me der 50 moedas suas Uou What the fuck Você ainda tem a maior parte Das suas moedas Certamente KG Não pode mentir Falando que não tenho bastante Espera Droga Trocar as moedas Por isso Ele vai ter as informações Do KG Não Eu não posso deixar Com que ele fique Com as informações Do KG Eu sou Isso é perigoso demais Ah É disso que você tem medo Não entendo errado Se der 50 moedas Para Sarah Serve pra mim também Uou Aqui a situação Muda um pouco aqui Mas Ele não me daria As moedas O que que foi? Dar 50 moedas Deve ser algo fácil Já que é para alguém Confiável Como a senhorita Sarah Eu entendo ele Digo Mesmo que eu seja confiável Todo mundo tem seus motivos Eu não Eu não questionaria Se ele não quisesse Me dar as moedas Para ser bem sincero Mas Eu te devolvo depois Eu juro KG Eu juro por tudo Até numa situação real Eu devolveria Essas moedas depois Eu não usaria elas É só para eles Conseguir o notebook Por favor Bom Isso foi bem cruel KG Eu não queria Te provocar Aqui está Minha desculpa Consegue ver Ok Então ele realmente Tem um colar Isso é um alívio Eu acho Vai Pode olhar Sim É o mesmo colar Que o nosso Agora você aceitou Essa troca acabou Tenha um bom encontro A gente meio que não estava No encontro A gente estava no encontro Que a gente Era um encontro Isso Oficial Ele não se moveu Ele não me daria As suas moedas Eu não ficaria chocado Sarah Eu sei que você ficaria Porque você é bem Enfim Eu já disse Eu já disse O que eu tinha para dizer Ele pode ter os seus motivos Cada um tem Seus motivos Para manter a sua vida privada Mesmo se uma informação For muito importante Talvez ele simplesmente Não queira compartilhar E tudo bem Você tem que confiar Nas pessoas Independente da situação Confie nelas E se elas acabarem Estraindo A culpa foi sua Por confiar nelas Eu aprendi isso Com Kaito Momota Vamos esquecer Que isso aconteceu Precisamos fazer As atrações Espera Sarah Eu corri para longe Dali Mas a Sarah Obviamente Não aceita isso Ela precisa saber Das fofocas do Casey E Foda Sarah Foda Eu preciso ser forte Você precisa ser compreensiva É um segredo As pessoas tem segredos Eu odeio a Sarah Meu Deus do céu Eu nem percebi Que eu Adormeci Meu travesseiro está molhado Eu babei na cama Enquanto eu dormia Eu Minhas lágrimas Lágrimas Ah para Você babou Sarah Tudo bem Eu não vou Nem ferrando Botar a opção do Joe Eu não quero me lembrar disso Chorar até adormecer Te faz esquecer Umas coisas Recuperar energia Para levantar Preciso fazer as atrações Eu espero que esquecer Tenha diminuído Também meu número De De Alucinação Mas eu acho que não Então Temos mais atração Para fazer Vamos fazer aqui Na sala de relaxamento O saque rápido Finalmente Eu ainda não fiz ele Só falta isso Para eu terminar Essa sala Se eu não me engano Então É Eu só preciso Apertar rapidamente Eu consigo Eu sou rápido Mas aparentemente Tem dedos que escorregam Mais do que tudo Porque eu Cancelei sem querer Vamos de novo Escolher o parceiro Ok Meu Deus do céu Agora vai né Obrigado Eu posso escolher o som Meu Deus Eu não vou escolher o som Eu vou com a Nau Independente do que for Dificuldade fácil Ok Isso parece ser muito bom Eu vou com ela Eu nem li o que ela faz Mas Se é fácil Então é fácil Eu não vou escolher o som Por mais fácil que seja Gratuito Eu não vou me dar as moedas para o som Não gosto dele Legal Vamos lá Boa sorte Sarah Uh Legal Eu gostei da pose da Sarah Tá Desafiadora Eu já entendi como funciona isso É só eu apertar a imagem Que vai aparecer rapidamente Não é? A ação do inimigo Eu acho Um cano Ok Foi Fácil Moleza É só fazer isso Só tem que ser bem rápido Como o nome já diz Saque rápido Agora uma pistola Ih Uou De onde você tirou essa arma Sarah É bom tu devolver ela Meu Deus Agora com certeza vai ser uma faquinha O cara tá segurando uma Não pode não ser Aí Ahá Eu já estava preparado Pode mudar mais V Mais rápido Quer dizer Não mais V Vai fácil Oh What the fuck Ok Mudou muito rápido O estilo de Design dos inimigos Aqui Qual vai ser o próximo golpe dele? Ahn Uma faca de novo Oh What? Oh shit Meu Deus Essa deve ter doído Caramba Ok Vamos lá Ele não tá pra brincadeira Só mais um hit Eu imagino Esse daí Tancou mais do que os outros Até agora Mas é porque ele é o final E Foi Tiro Toma Aí Conseguimos Foi moleza Eu tirei de letra Conseguimos Sarah Estamos seguras agora Vamos repartir as fichas soldadas Uh Uma ficha Uau Incrível Com isso Se atrasou Acabou É E agora é hora de negociar Eu realmente quero negociar com alguém Oh Pera Deixa eu ver com o Cage Se ele tá disposto a oferecer alguma coisa Ele não tá Ele não quer dar moeda pra ninguém Mas o Jim Pera What? Pera O Cage não quer né Não Eu tenho quantas moedas do Jim? Eu tenho 20 ou eu tenho 30? Eu tenho 30 Meu Deus Então pera Ele vai me dar 20 Eu vou conseguir as informações do Jim Ok Então O que que houve? Enquanto eu estava fazendo as atrações Explorando O Nia Chan Ficou sujo Miau Ele é meu parceiro Miau Quero ajudar ele Uf Pera Essa almofada aí Ah Eles parecem ter a mesma expressão É bom tratar os seus pertences com cuidado Acho que eu quero ajudar mais O Nia Chan É feito de um material seguro para lavagens Sim Sim Ele foi feito muito bem Então dá pra lavar Várias vezes E ele não vai ficar esfarrapado Uf Essa almofada é bem forte Mas não tem máquina de lavar por perto aqui Lavar com a mão precisaria de água e detergente Hum Oh Shit Eu posso lavar Essa almofada Miau Moça refri de melão Johnny você saiu Uf Eu sinto muito Acontece que eu tenho detergente no consultório médico Eu não vou dar o Nia Chan pra vocês Uf Vá beber seu refrigerante de limão E some daqui Desculpe Desculpe Por que que tá sugerindo isso do nada, Kairi? Ah Bom Todos vocês são participantes importantes E me disseram para ser hospitalidade O mestre Poupar o dia Entendo Irmã Zona Soura Vai mesmo dar o Nia Chan pra ela Miau Ele é só uma almofada, cara É o nosso jeito de testar a lealdade da Kairi O quão sincero ela é Se você diz, então Eu vou acreditar Miau Por favor Não faça nada de ruim Eu voltarei logo É, isso é perfeito Nós podemos testar ela pra saber quão sincero ela é E Nenhum risco Olha aí Ele está super limpo Miau É verdade Até as manchas que pareciam Baba sumiram Ele não tinha isso Que bom O mestre Nia Chan é mesmo Bem forte Não é legal Miau Uau Parece que a Nia Chan está bem agora Moça Refres de Milão Você conseguiu Obrigada Se saísse desse jogo da morte Eu seria seu amigo Oh Que fofo Você está com a ideia errada, garoto Só estou mostrando hospitalidade Porque vocês são participantes What Para o seu próprio bem Não acha que podemos nos entender Uh-oh Acabou a amizade Se isso é tudo Eu Vou embora Ok Eu não senti Não senti a falta de ser amigo dela Ela me irrita Miau Bom Bom que seja Minha tia está limpa Isso que importa É Não faz falta Ter ela como amigo ou não Ela é só uma Pessoa desse andar e tal Aqui estão as vítimas Que eu prometi Miau Ah é Tínhamos esse acordo Eu vou aceitar Obviamente Eu não quero fazer nada de ruim Com as informações dele Eu só quero Usá-las Sabê-las Saber qual é Por curiosidade Sabe Eu duvido que o Dino Tenha alguma coisa ruim Guardada No máximo Ah eu mijei na cama Não quero que ninguém saiba Pode chamar quando quiser Mesmo que eu não tenha moedas Entendido Uf Quer dizer Miau Que bom que ele está feliz É Bom Os negócios terminaram Ah Irmãozona Sarah Sim Irmãozona Eu estava na troca de prêmios Agora Miau Ela parecia Meio pálida Eu estou preocupado Tá legal Vou dar uma olhada Valeu Miau Ah A Nau Estava Ok Vamos ver qual é dela Nau Ah troca de prêmios E aí Sarah Nau Que foi Você parece pálida Eu comprei Comprou Comprou o que? Uma blusa linda Um vídeo De uma vítima Aham Eu pensei que poderia Ser uma pista Mas Eu estou com medo de assistir sozinha Por favor Você pode assistir comigo Mas Mas Pode fechar os olhos Se quiser Ué Só fica Dessegurando a minha mão Isso já serve Ai Pode ser que ele saia Minha cabeça As minhas costas E me animar Falando Você consegue É sério Tá falando sério Eu não acho que eu possa Recusar Recuar É A Nau está tão exausta Quanto eu Bom vamos assistir juntos Eu quero assistir Eu estou curioso Muito obrigada Sinto muito mesmo Sarah Não Relaxa Aparentemente Podemos ver ele Na sala de monitores Vamos Sarah Tá Mas antes Eu não quero parecer insensível E quebrar o clímax Mas Eu vou pegar aqui meu prêmio Quais moedas que eu tenho do gym Antes que eu não tenha outra chance Então Eu comprei Ok Obrigado É isso Obrigado pelo prêmio Eu vou Eu vou assistir ele Quando eu tiver uma chance A Nau não precisa saber Que eu comprei Tá bom Ninguém conta pra ela Que eu vou botar assim Que eu terminar de ver o vídeo dela Ela vai embora Eu continuo aqui Eu vou ligar A Nau inseriu O vídeo da vítima Na máquina na frente dela Eu vou dar play Ok Selecionei o monitor central E apertei o botão play Vou fazer uma mulher Uou Pera Uma policial Até ela mostrar uma mulher Em um quarto escuro Amarrada por correntes Pare Por favor Me ajude A mulher estava vestindo um terno Não Era um uniforme Um uniforme de polícia Eu fiz o que eu precisava Ela está falando com alguém Tem mais alguma coisa Para falar Ai meu Deus Esse é o Ao menos que acerte As contas com você Temo que eu não possa Seguir em frente Não tem motivos Para fazer isso Espera aí Esse homem na frente É Ele parece ser Por favor Aperte o botão Eu Hã Uou What the fuck Espera Ela desligou Eu não consigo mais assistir What Eu consigo Você não tirou o vídeo Não é O que me assistiu mais Foi o homem na frente da câmera Espera As correntes sumiram O que aconteceu no vídeo Sobre aquele homem Homem Ela não percebeu Não, não é possível Que ela não tenha percebido Metade da tela Foi o cabelo dele Ele não parece alguém Para você Desculpa Eu Não estava prestando atenção Eu me senti tão mal Pela mulher Que Não notei mais nada Você não viu O cabelo amarelo enorme Não Isso não é compreensível Sarah Meu Deus Qual é o problema Dessa gente Nesse jogo Eu odeio esse jogo As pessoas são muito fortes Eu tenho certeza Que ele pareceu KG O que isso significa? Eu sinto muito Sarah Mesmo que eu tenha Comprado O vídeo Sarah Você é tão forte Forte? Foi ela ter Dito isso Que me fez perceber O quanto Que eu me acostumei Com essa crueldade Ela Nós dissemos Que a Nau Era forte No começo Desse capítulo Até mesmo Um destino Tão horrível Acontece Kong Que eu não conheço Isso Não me perturba Os meus sentidos Estão ficando Dormentes Eu acho que Eu perdi mesmo A sensibilidade Não Sarah A Nau Me abraçou Gentilmente Você não perdeu Nada Sarah No peito da Nau Eu Recuperei um pouco De compostura Nesse vídeo A policial E o homem Na frente dela Não parecia Que eles eram Desconhecidos E aquele homem Ele era O KG O resto São dúvidas Eu preciso Pensar em Umas coisas Minha cabeça É uma confusão Preciso dormir um pouco Também Eu quero descansar Dia 3 É isso É o último dia Meu corpo Tá ficando Cada vez Mais cansado Mas eu tenho Que continuar É isso Parece que Nós temos que Seguir daqui Pra frente Agora No último dia Antes do jogo Principal Que não temos Escapatória Temos que juntar Todas as Fichas soldadas Até mesmo Daquele minigame Que a Raquel conseguiu Pra poder ter As 90 fichas E salvar a vida De todo mundo Eu espero Que a gente consiga Eu não sei como Tá a minha situação De fichas soldadas Eu não tenho Motido o track disso Depois eu vejo melhor Temos também O segredo Do Jim Um vídeo dele Ou informações dele Não sei Mas enfim Isso tá ficando Mais interessante Eu espero que vocês Estejam ansiosos Para o próximo episódio Onde iremos Completar esse andar Provavelmente E iremos começar O jogo principal Talvez É isso pessoal Muito obrigado Por assistirem E eu vejo vocês No próximo episódio De Your Turn to Die E eu vejo vocês